Eu tenho 16 anos, eu sou do oitavo ano e eu estou trabalhando como o menor aprendiz no fórum. Eu estou no abrigo seis anos, eu tive contato com a minha família, que não deu certo, e eu tive a oportunidade de ser adotado, só que também não deu certo, por causa que a minha família atrapalhou. Eu não quero mais ser adotado, porque ano que vem eu vou fazer 18, e para o meu futuro eu quero ser militar.